A Igreja de Miami O grande amigo é a Cris Quando nós estávamos juntos no seminário O pastor Rodrigo nos deu abrigo lá nos últimos dias Dormimos na casa dele, foi muito bom O pastor Rodrigo sempre foi nosso amigo lá no seminário A gente fazia muitas coisas juntos Então, um grande prazer e privilégio estar com você aí na Igreja de Miami Mesmo que virtualmente Antes de começar, gostaria de fazer uma oração Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá De ter a Tua presença, Pai Obrigado porque o Senhor está conosco Pedimos que o Senhor nos abençoe onde estivermos Não só as pessoas que estão agora ao vivo assistindo essa pregação Mas todos aqueles que virem assistir esse vídeo também Que o Senhor possa estar com cada um em suas casas Enchendo o seu coração da Tua presença Nós pedimos isso por Jesus Amém Eu não preciso nem perguntar como você está, né? Nesse lockdown Nessa prisão em casa O que pra muitos é legal, é divertido Pra outros é meio estranho, é incomum Pra nós aqui é uma situação, claro, diferente Como pra todos Mas está sendo muito bom Passar assim o máximo de tempo possível Com as nossas crianças Aproveitá-los Estar sempre junto Fazer coisas diferentes Que antes a gente não tinha tempo, né? Agora todo mundo tem bastante tempo Pra fazer bastante coisa Por exemplo, nós estamos tendo o privilégio de todos os dias Andarmos juntos mais ou menos 5 quilômetros Que são quase 3 milhas Por volta de 2.8, 3 milhas, 3 milhas e 3.1 milhas Então a gente está fazendo todos os dias Uns correm, outros de bicicleta A gente vai intercalando As crianças sempre de bicicleta Mas está sendo muito bom Um período muito divertido Nossa filha, ela é homeschooled Faz escola em casa Então pra ela não mudou absolutamente nada Está sendo uma bênção aqui Minha esposa junto com ela o tempo todo Nosso filho também Aproveitando o tempo todo aqui O máximo possível Papai e mamãe em casa É sempre muito bom Não sei quantos estão tendo uma experiência favorável Positiva, negativa Qualquer coisa para melhorar depois ou não Eu já vi muitos posts Pessoas postando coisas engraçadas Coisas diversas Pessoas oferecendo Quem quer trocar um saco de papel higiênico para um filho Outros postando o filho postando Como eu lido com meu pai Durante o lockdown Como eu faço para cuidar da minha mãe Durante o meu homeschooling Estou tanta coisa aparecendo Tanta coisa nova Pessoas dividindo experiências novas Então está sendo uma experiência bem renovadora Eu diria assim para todo mundo Na verdade Mas com toda essa experiência Uma das coisas que todo mundo vem experimentar É a ansiedade Por quê? Por que todo mundo de uma certa forma ou outra Sempre acaba ficando ansioso O que é a ansiedade? O que a Bíblia tem para nos dizer sobre a ansiedade? O que é esse negócio que a gente sente por dentro? Vontade de que Ou que tudo acabe? Ou como vai acontecer? Ou qual vai ser o final? Quando vai acabar tudo isso? Que loucura é essa? Nunca aconteceu isso na história da humanidade Já tivemos várias pandemias Mas nunca uma coisa global como essa Uma coisa muito nova para todo mundo Ninguém nunca viu isso Muitos também perguntam Escuta Jesus está voltando Como é? A profecia fala sobre isso A Bíblia fala sobre isso O que o Apocalipse fala sobre isso? Então Todo mundo se perguntando Todo mundo quer saber Todo mundo nessa ansiedade Nessa angústia Nós temos aquele verso muito conhecido E eu gostaria de ler com vocês Gostaria de convidar Que você abrisse sua Bíblia Apesar de estar aí Na sua casa Vontade Quem sabe no seu pijama Não sei como é que você está Mas nós aqui em casa Todos os sábados A gente toma banho Se veste Como se estivesse saindo para a igreja Para não perder esse costume Do sábado Traz essa coisa especial Diferente É muito gostoso Você se vestir Se arrumar E mesmo que você sente na sala Com seus filhos Com sua família Para assistir a programação Do sábado Pela internet Isso dá a sensação De que hoje É um dia especial Faz você sentir especial Gostaria de convidar a todos Que abram por favor Suas Bíblias Em Mateus 6 Capítulo 6 No verso 30 Mateus 6 Verso 30 Diz assim Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe Amanhã lançada ao fogo Não vestirá muito mais A vocês homens De pequena fé Então Deus está falando aqui Que ele toma conta Das aves Das flores Se ele toma conta De tudo Quanto mais De mim De você Nós Seus humanos Criados A semelhança dele Você não vai tomar conta De nós Então ele fala assim No verso 31 Portanto não se preocupem Dizendo Que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois os pagãos É que correm atrás Dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe Que vocês precisam delas Olha que interessante Eu tenho uma filha De 10 anos Stephanie Que ela nunca Nunca Em toda a vida Ela nunca me perguntou Papai tem comida Na geladeira? Porque graças a Deus Todas as vezes Que ela acordou E foi pra geladeira E abriu Tinha alguma coisa Quando ela abriu o armário Tinha alguma coisa O mais vazio que estivesse Pelo menos uma caixa De cereal Tinha alguma coisinha Outra sempre Nunca faltou Comida na nossa casa Então Ela sabe Quando o papai E a mamãe Estão em casa Tem comida Ela não está preocupada Se vai ter comida Ela só A preocupação É escolher O que eu vou comer Não Se vai ter comida Graças a Deus Eu sei que muita casa Em muitos países Eles passam fome Graças a Deus Não é a nossa situação E creio que não é a sua também Nosso filhinho pequeno Mesma coisa O Jonathan Ele desce E ele não vai perguntar Tem comida hoje Ele pergunta O que eu vou comer hoje Sabe Num senso Numa dimensão Claro Bem diferente Mas Deus É assim pra gente E o que ele está falando Aqui é exatamente isso E muito mais forte Ele fala assim Olha Você fica preocupado E ansioso O que você vai comer O que você vai vestir Essas coisas Eu me preocupo Essas coisas são minhas É problema meu Não é problema seu Pensar ou se preocupar com isso Ele fala uma frase Que é muito forte Ele fala assim Os pagãos Pensam assim Os pagãos se preocupam O que vão comer O que vão vestir Os pagãos se preocupam Com essa coisa básica Você não Sabe por que Deus fala isso? Porque lá atrás No povo de Israel Capítulo 17 De Êxodo É Quando o povo de Israel Está na frente Da montanha de Oreb Que é o Monte Sinai E eles não tem água Já andaram por três dias E não tem água E eles viram E começam a criticar Moisés E Moisés Vira pra Deus E Moisés E fala assim Senhor Eles estão quase me apedrejando E aí Moisés usa um termo Ele fala assim Vocês estão tentando a Deus Muitas vezes a gente passa batido E não entende direito Mas essa frase que ele fala Vocês estão tentando a Deus O que ele quer dizer realmente Lá no fundo da tradução É Vocês estão querendo trocar Deus Jeová Pelos deuses do Egito Ou seja Vocês estão virando Vocês estão falando pra Deus Assim Ah Senhor O senhor não é capaz De dar o que a gente quer Na hora que a gente quer Se o senhor não der O que a gente quer A gente vai trocar de Deus E é isso que eles estão falando pra Deus Eles estão virando pra Deus E falando assim Se o senhor não der A água agora A gente vai trocar de Deus Olha o tamanho do absurdo É isso que eles fizeram No Monte Sinai Um pouquinho depois Quando Deus de novo Não deu o que eles queriam Na hora que eles queriam E na cabeça deles Deus sumiu Por 40 dias E Moisés O representante A face de Deus Pra eles Sumiu por 40 dias Falaram Agora No entendimento deles Foi Agora chega Agora basta Esse Deus aí Pra gente Chega 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 Já perdi a paciência Com esse Deus aí Não, não, não Vamos trocar Que esse Deus aí Não tá com nada Ele não tá conseguindo Dar o que a gente precisa Na hora que a gente precisa Então vamos eleger Um outro Deus aqui E construíram Aquela vaca O bezerro de ouro E começaram a falar Foi o bezerro de ouro Esse é o nosso Deus Esse que tirou a gente do Egito Esse que fez tudo pela gente E eles estavam provocando A Deus Dizendo assim Olha Se o Senhor não faz O que eu quero Eu troco de Deus O que Jesus tá falando aqui É exatamente a mesma coisa E quando a gente Fica ansioso A gente tá agindo Exatamente igual Ao povo de Israel E é isso que Jesus tá falando aqui Se você se preocupar Se você ficar ansioso Pensando que você vai comer Que você vai vestir Você tá agindo Como os pagãos Ou seja Você tá agindo Como aqueles Que pensam Que com Deus Você troca Você barganha Você fala uma coisa E troca a outra E assim você vai agir com Deus É isso que Jesus tá falando Se você olhar pra Deus E pensar assim Que você não me deu O que eu queria Ah, então agora Eu vou trocar de Deus Você não é suficiente Eu vou pra um outro Deus aqui O Deus do dinheiro O Deus do trabalho Porque eles conseguem Resolver pra mim Eu vou fazer minha parte E eu sei que eu não posso Contar com Deus É isso que Jesus tá falando Então o negócio é forte Jesus fala assim Quando você descer Meu filho Descer da escada E abrir a ladeira Eu vou providenciar a comida Pagar suas contas É a minha parte Sua parte é trabalhar Sua parte é fazer o seu máximo Com tudo que tá na sua mão Entendeu? Tem um trabalho? Vai e faz Se você não tem um trabalho Procura um trabalho Faz a sua parte Mas na hora de providenciar comida Na hora de buscar coisa Na hora de providenciar o essencial Essa é a parte de Deus Não é a sua Na hora de você pagar uma conta Na segunda-feira Essa não é a sua parte É a parte de Deus Não é a parte do nosso sermão Mas eu só vou dar uma pincelada aqui Sabe? Esse negócio de problemas Essa ansiedade Envolve a parte financeira E aí a gente pensa assim Não, sabe de uma coisa? Vou parar de devolver o dízimo Eu já tive pessoas falando isso comigo Sabe? Parei de ganhar O trabalho fechou Primeira coisa que eu fiz Parei de devolver o dízimo Deixa eu me garantir aqui Vou ficar devolvendo o dízimo Não, não Pera aí Deixa eu me manter primeiro Sabe o que você tá fazendo? Imagina que aqui você tem 90% Você já tirou os 10% de Deus Você tem 90% seu E aqui você tem os 100% seu Você não tirou o dízimo Então 100% 90% Quando você tira o dízimo Os 90% Tá na mão de Deus 90% tá na mão de Deus Pra ele tomar conta Você tirou o dízimo Tirou a parte dele Então você entregou As finanças A administração dos 90% Na mão dele Quando você não devolver o dízimo Você tem 100% Seu Você vai ter que se virar Com esse 100% que você tem Quando você tirou o dízimo Esses 90% são infinitos Porque 90% na mão de Deus Fazem muito mais Do que 100% na sua mão Entendeu? 90% na mão de Deus É infinitamente mais Do que 100% na sua mão Então nem que você ganhe Uma miséria Bem pouquinho Que não dá pra nada Mas a primeira coisa É você devolve 10% de Deus E confia nele E ele tudo fará Sem falar provérbios E esse 90% Aí ele vai resolver E se tiver que multiplicar Ele vai multiplicar Ele vai multiplicar Como ele fazia com o Homer No maná Que o pessoal colhia Quando caiu o maná O pessoal saia com uma garrafinha Assim de De barro E começava a colocar O maná de dentro E muita gente pegava Muito mais Outros pegavam muito menos Só precisa um pouquinho Mas quando eles entravam Pra dentro de casa E iam olhar Todo mundo tinha Aquela vasilinha cheia Quem pegou pouquinho Ela enchia Quem pegou muito Pegou mais Sumia Quando eles entravam Pra dentro da tenda Todo mundo tinha A mesma quantia Isso Deus falando pra mim Pra você Que quando você tem 90% na mão dele Se tiver que multiplicar Ele vai multiplicar Porque ele conhece O tamanho Das suas contas E ele sabe Quanto você precisa Então faça o seu melhor O seu máximo Aí você pode perguntar assim Mas e esse negócio De ansiedade Tipo Como que eu resolvo isso Eu não quero ser ansioso E tal Mas Pensa que é fácil Não, eu sei que não é fácil Na mesma condição que você Sabe Quando começou Essa loucura Toda aqui Nós vivemos em Maryland Quando começou Esse negócio de Não pode sair de casa Antes mesmo Do governador nosso Decretar o lockdown Pra todo mundo Ficar em casa Que foi dia 30 de março Antes disso Mais ou menos Uns 15 dias antes Já estavam Todos já estavam Evitando de sair de casa E tava aquele bafafá Não pode sair Não pode sair Tanto evitar Só sair presencial Não sai Não sai Por favor Fique em casa Era uma recomendação Mas muita gente Já estava atendendo Não estava saindo de casa E eu trabalho Como intérprete médico Minha esposa também Intérprete médica Então Na primeira semana Quando começou Quando começou Essa loucura Em Maryland Nós tivemos Muitos trabalhos Nós trabalhamos Em um hospital Então a gente teve Muito trabalho O volume aumentou Muito E nós pensamos Assim Uau Como é o hospital Que a gente trabalha O nosso volume De trabalho Talvez não vai diminuir Com todo esse negócio De De coronavírus Mas para o nosso engano Foi uma semana De trabalho intenso Super intenso E parou Primeira semana Parado Nós dois parados Em casa Foi legal Divertido Férias Tá muito bom Legal Divertido Foi tudo muito bom Segunda semana Parado Em casa Opa Peraí E para pagar As contas E agora O governo Vai ajudar Aqui e ali E tal E as contas Pessoal A gente não vai cobrar Muito Mas vai ter que pagar Um dia vai ter que pagar E a conta Aqui Que a gente vai fazer E agora Entrando A terceira semana Então duas semanas E meia Nós ficamos parados Em casa Totalmente Eu sei o que é Estar ansioso Eu sei o que é Não ter dinheiro Para pagar a conta Eu sei o que é isso Estou no mesmo barco Nós temos um Deus E ele falou Para a gente Que quem fica ansioso Se comporta Como os pagãos Então qual a solução? Sabe a solução Ele dá para a gente Aqui em Filipenses Capítulo 4 Abre comigo lá Filipenses Capítulo 4 Filipenses Capítulo 4 No verso 6 Filipenses 4 6 Não andem ansiosos Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração E súplicas E com ação De graças Apresentem seus pedidos A Deus Sabe essa palavra Não andem ansiosos Não fica ansioso Não fica preocupado Essa palavra Eu fui buscar No grego Que é o original Do Novo Testamento E essa palavrinha Ansioso Na verdade Ela é usada Na Bíblia De duas formas Da forma positiva E da forma negativa A palavra ansioso Mesmo Essa palavrinha Ela significa Colocar o seu pensamento Fixo Num ponto Isso é essa palavra Esse ansioso Da Bíblia Colocar o seu pensamento Fixo Em um ponto Algumas vezes E dois versos Na frente No capítulo 8 Verso 8 Ela é usada De maneira positiva Mas aqui nesse verso De maneira negativa Ele fala assim Não fiquem ansiosos Ou seja Não coloque o seu pensamento Num ponto fixo Que não é Deus Essa é a diferença Quando ela é usada De maneira negativa Esse ponto fixo É qualquer outra coisa Diferente de Deus Quando ela é usada De maneira positiva O centro dela Ou seja Esse foco Esse pensamento É Deus Então ali fala assim Não fiquem ansiosos Ou seja Não coloque o seu pensamento Fixo Em uma coisa Em um centro E fica naquele negócio Pensando 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 Mas antes Coloque Os seus pedidos As suas súplicas Em oração Com a ação De graças Então aqui está o segredo A ansiedade Quer vencer a ansiedade É que isso sai De você Essa angústia Esse negócio Oração E a ação De graças E a ação de graças Você gostaria de trocar Por louvor Porque quando você Regozija Quando você agradece A Deus Você louva Isso que a linguagem Fala pra gente Quando você está Angustioso Você canta Isso que ela fazia Esses dias Eu estava preocupado Ansioso A gente estava Andando de bicicleta Como esses dias E quando a gente estava Cris e Stephanie De bicicleta E eu correndo Do lado do Johnny Jonathan Ele com a bicicletinha dele Andando e tal E eu pensando Preocupado Cabeça aqui e ali Eu parei Comecei a ouvir Ele estava cantar Olando baixinho Ele estava cantando Um hino Jesus Loves me Yes I know For the Bible Tells me so Sabe uma criancinha Te ensina tanto E da boca de crianças Você ouve o perfeito louvor Assim fala o Salmos Quando ele começou a cantar Eu falei Uau Senhor Me perdoa Me perdoa Eu estou aqui Preocupado Ansioso Quando na verdade O meu filho Está me ensinando Eu já fiz Muitas besteiras Na vida Muitas escolhas Erradas Tenho certeza Que todo mundo Já fez Mas no meu caso Fiz muitas coisas Erradas Muitas besteiras Muitas decisões Erradas Mas uma coisa Eu garanto Para você Desde Do começo Até o fim Desde quando eu nasci Até hoje O único que nunca saiu Do meu lado Foi Jesus Nunca Essa é a promessa Do começo Até o final Da Bíblia Eu vou estar Do seu lado Eu vou estar Do seu lado Jesus fala isso De muitas formas De muitas maneiras Muitas vezes Na Bíblia Essa promessa Se repete O tempo todo Eu estou Do seu lado Eu estou Do seu lado Esse é o nome De Deus Eu sou Eu estou Aí com você Eu sou Tudo pra você Eu nunca Vou sair Do seu lado Então se você Começa a pensar Espera Eu tenho O rei do universo Do meu lado Por que você Fica ansioso Porque Satanás Consegue Colocar Na sua cabeça A preocupação Da vontade De ter o comando Do futuro E isso é Ansiedade Ansiedade É a falta De controle Do futuro Sabia Ansiedade É a falta De controle Do futuro É você Olhar pro futuro E não conseguir Controlá-lo Como você Aparentemente Tem o controle Do presente Quando você Olha na sua Conta bancária Você tem dinheiro Pra pagar As suas contas Hoje Você está Tranquilo Mas quando você Olha pro futuro E vê a quantia De contas E coisas Eu estou falando Contas A quantia De problemas Que você tem No futuro E você Te dá angústia Te dá angústia Te dá angústia E preocupação Quando você Toca a cabeça No futuro E não Tem o controle Você se angustia Por isso Jesus falou Se preocupe Com o dia De hoje Não com o dia Do futuro Se preocupe Se preocupe Com o dia De hoje Não do futuro Porque o futuro Não te pertence Futuro Deus está vendo E ele vai providenciar E não você Então por que você Fica preocupado No futuro Se ele já te falou Mil vezes De muitas formas Por toda a sua vida Eu tenho certeza Ele já falou isso Pra você Você já teve experiências Que te disseram Que Deus está comandando O seu futuro Que exatamente Pra quando você Chegasse nessa situação Hoje Pra que você Tivesse confiança E fé em Deus Do mesmo jeito Da mesma forma Que ele resolveu Pra você lá no passado Vai resolver hoje também Porque ele tem O controle do futuro Diferente de você E de mim Ele sabe O que vai acontecer Ele sabia Dessa pandemia Do coronavírus Ele já sabia De tudo isso Esse é o grande Problema das pessoas Quando mandam mensagem Muita gente Me perguntando Escuta O que você acha Já é hora De sair da grande cidade Já é hora De comprar uma fazenda Um amigo meu lá No Brasil Um amigo de posses Um amigo rico E ele falou assim Eu estou tão assustado Que eu estou pensando Em vender tudo Que eu tenho Comprar uma fazenda E ir embora O que você acha O que eu falei pra ele Eu vou falar pra vocês também Nós brasileiros Eu cresci na igreja A gente tem um costume Muito errado De pensar De pensar Que o final Dos tempos De pensar Que essa perseguição Esse montão De coisa Tem que guiar Minha vida Então eu faço Tudo De medo Por que as pessoas Falam em comprar Fazenda E ir embora Pra fazenda Porque eu quero pregar O amor de Jesus Pros fazendeiros Não É por medo Porque eu tenho medo Do que pode me acontecer Eu tenho medo Do futuro Eu tenho medo Da perseguição Então eu vou correr Espera Foi isso que Jesus Te falou Não Ele nunca Falou pra ninguém Sai correndo de medo Nunca Porque ele vai pôr no seu coração A hora de você sair Ele vai mostrar pra você De forma bem clara Agora é o momento Ou eu vou falar pra você Não, não é o momento Você vai continuar na cidade Esquece esse negócio Que quem ficar Vai sofrer muito Esquece disso Deus está tomando conta Do seu futuro Não haja por medo Não deixe o medo Guiar o seu futuro Deixa Deus Tomar conta dele Quer saber Se é tempo de sair Da grande cidade Ou não Fácil Já acabou Seu ministério Na grande cidade Você já pregou Pra todo mundo Que você tinha que pregar Seus vizinhos Pra todo mundo Então vai pra outro lugar Pra pregar em outro lugar Não sai de medo Da cidade Sai porque Jesus te chamou Porque ele tem uma outra missão Pra você em outro lugar Deixa Deus guiar a sua vida Não o medo Nunca pense em sair Ou sair fugindo Perseguição vai ser um tempo Pra você desenvolver Sua relação Seu relacionamento Sua confiança em Deus Mais uma vez Pra deixar ele Tomar conta do seu futuro Ele sabe Quem é você Quem é você O que você pode O que você não pode Ele sabe de tudo E ele vai pôr no seu coração Vai te mostrar De maneira clara Eu quero que você saia Daqui pra cá Que você faça isso Pra cá Faça suas provisões Prepare-se Seja honesto Seja sincero Seja prudente Mas não queira Tomar conta do seu futuro E tirar da mão de Deus Porque ele toma conta do seu futuro Deus fala pra gente assim Olha Como se estiver ansioso Quando você for tentado A colocar o seu pensamento Fixo Num ponto só Que não for eu Sabe o que você faz? Oração Oração E louvor Oração E louvor Então esses dias que eu estava contando Estava andando com o Jonathan E eu preocupado Ansioso Quando ele começou a cantar Deus falou na minha mente Espera Você É que estuda E você sabe Como vencer a ansiedade Você sabe Que você tem que orar E louvar A mim Mas você teve que escutar Da boca do seu filho O louvor Pra lembrar E através da boquinha dele Deus lembrou Do louvor Oração E louvor Lembra assim Eu Muitos não sabem disso Mas eu treinei judô Por dois meses Lá no Brasil Quando eu tinha 13 anos de idade Faz muito tempo atrás Mas uma coisa eu nunca esqueci Um dia eu estava no tatuá E estava pronto Pra começar o treinamento Com um rapaz Que era adventista também René Muito mais alto que eu Muito mais forte também Ombro quadrado Um cara gigante assim E ele sempre falava pra mim Olha Nunca abaixa a sua guarda Segura firme Segura forte As duas mãos O mais longe possível Sempre mantenha a sua guarda firme Se você abaixa a sua guarda Você vai levar um gol E eu segurava firme assim Mas ele era muito mais alto Que eu Tentava segurar firme Mas no momento Eu me distraí Tinha muita gente Eu só ficava andando Tranquilo Não falava nada Segurando meu kimono E eu no dele E ele andando tranquilo E tal E de repente Eu me distraí Quando eu me distraí Um pouquinho Eu baixei Eu só lembro De eu estar no chão Não lembro de mais nada Eu lembro que ele veio Deu um golpe Me vum Eu só vi E eu fui parar no chão E eu só lembro De bater no chão E eu falei assim O que aconteceu? E ele falou pra mim Você baixou a sua guarda E eu falei pra você Não abaixa a sua guarda O inimigo está esperando você Baixar a sua guarda Você esquecer de orar Você esquecer de louvar a Deus Por isso quando você estiver Na sua casa Ansioso Preocupado Tentando controlar o futuro Tentando pensar O que vai acontecer no futuro Lembre-se disso Oração e louvor Oração e louvor Nunca baixe a sua guarda Se você parar de orar Ou parar de louvar a Deus O inimigo te pega E te derruba Completamente Oração e louvor São a chave da vitória Na mão de Deus Depois de duas semanas e meia Em casa Preocupado Ansioso O que ia acontecer Orando a Deus E pedindo pra Ele providenciar Deus providenciou um trabalho Pra gente E sabe Tem um county Aqui Um condado Eles tem um centro de emergência Eles precisavam de um intérprete médico Um intérprete médico Pra esse centro de emergência Entrar em contato Com a agência Pra qual eu trabalho E a agência escolheu eu Entre os muitos Que trabalham lá Escolheram eu E ela mandou um recado pra mim E o recado foi assim Você tem que estar lá De domingo A sexta Das sete da manhã Às duas e meia da tarde Sábado Eles não pediram Esse foi o recado Eu virei pra Cris E falei assim Acho que o dono é adventista Ou judeu Porque é de domingo A sexta Sábado Não precisa Depois de uma semana Ela vira e fala assim Eles se enganaram O sábado precisa também Eu falei Sábado Eu não posso E ela chamou outra pessoa Mas se tivesse falado antes Muito provavelmente Não ia me chamar Mas Deus previdenciou Exatamente Aquilo que a gente precisava E Deus está mantendo A gente E Deus vai manter você também Porque ele prometeu isso Quem te prometeu Não foi nenhum homem Nem sou eu Quem sou eu Pra falar isso Eu só estou repetindo As palavras que ele falou Pra mim E pra você Na Bíblia Por isso Para de querer controlar O seu futuro Coloca o seu futuro Na mão de Deus Porque ele já está lá Ele sabe o que vai acontecer E ele está tomando conta de você E quando você fica preocupado Ou ansioso Que você vai perder o trabalho Que as coisas vão acontecer Lembre-se de uma coisa De repente você pode até perder o trabalho Eu não sei Mas Toda a dor Na mão de Deus Tem um propósito Mas é pra falar Começou com um papinho de pastor Toda a dor Na mão de Deus Tem um propósito E eu vou provar isso pra você Eu e a Cris Nós amamos fazer uma corrida Que se chama Tough Mudder Sabe o que é Tough Mudder? É uma corrida de 10 milhas Mais ou menos 16, 17 quilômetros Por aí No barro Com obstáculos A gente sofre pra caramba A gente corre Se bate tudo Se rala Faz força Treina muito pra isso Sai de lá Morto Dolorido O cansado E ama A gente gosta disso Sabe por quê? Porque tem um propósito Da conquista Do exercício Da saúde Que você sente Esse feeling good Que você sente no final Isso pra gente É muito bom Tem um propósito A dor E eu sei o propósito Por isso eu me esforço E passo dor Aí você pode falar pra mim Tem nem noção O que você está falando Nunca fiz corrida Não sei Não sei Então deixa eu dar um outro exemplo Para as mamães Que estão me assistindo Eu tenho certeza Que depois do primeiro filho Assim como a Cris me falou Acabou de ter Stephanie Ela virou e falou pra mim Nunca mais eu quero ter filho Nunca mais Uma semana depois Ela tinha mudado de ideia Ela falou assim Eu quero o segundo filho A mamãe passa Por dor Uma dor incrível Que é comparada Ao resfriado do homem Que é incrível A dor também é incrível A única coisa que se ampara Ao parto É o resfriado do homem Se você é uma mulher Quer me xingar Fica à vontade E depois dessa dor A mulher fala assim Eu quero ter outro filho Porque a dor tem um propósito Ela pensou na dor Ela focou na dor Foi difícil Foi duro Mas ela tinha A recompensa da dor Um propósito E depois que nasce Aquela criancinha Toda a dor se torna Pequena Perto do propósito Perto do resultado Que é a criança Assim a dor Na mão de Deus Isso é a fé A gente não vê O propósito de Deus Quando a gente passa a dor Mas nós temos que crer Que o futuro Está nas mãos dele Por isso ele tem um propósito Então meu amigo Se você perdeu emprego Por acaso Nessa pandemia Nessa loucura Que a gente está vivendo agora Se você passar por aflição Se você passar por um momento Sem dinheiro Sem ter o que fazer Batendo cabeça Lembra de uma coisa Lembra de uma coisa Deus conhece o seu futuro E ele conhece a dor O que você está passando Se você está na mão dele Ele tem um propósito Para você Pode ter certeza Eu falo isso Com consciência Com experiência Eu já passei por isso Eu sei Deus tem um propósito Para tudo na sua vida Ele está com você Ele está no seu futuro E ele conhece o seu futuro Eu oro Para que você Lembre Quando o inimigo Colocar na sua cabeça De se preocupar E ficar ansioso Oração E louvor Essa é a chave da vitória Vamos orar Senhor nosso Deus Muito obrigado Pai Porque o Senhor Nos dá essa bênção Sabemos que Podemos contar com o Senhor Podemos buscar a Ti O Senhor sempre está Do nosso lado Essa é a sua promessa Nós te amamos muito Te agradecemos Pai Continua com cada pessoa Que esteve aqui conosco Abençoe os seus lares Abençoe a cada família Que essa ansiedade Essa angústia Que passa em muitos lares Possa ser aliviada Pela Tua presença Pela fé Na Tua força Pela fé No Teu amor Continua conosco Pai Nós te pedimos agradecidos Em nome de Jesus Amém